Krishnadvaipayana Vyasa Livro 2 Saba Parva Ou O Livro da Sala de Reuniões Parte 02 24 Digvijaya Parva 25 Rajasuiika Parva 25 Digvijaya Parva Vaisampayana disse, Arjuna, tendo obtido aquele melhor dos arcos e aquele Par de Aljavas Inesgotaves e aquele carro e mastro de bandeira, como também Aquela casa de reuniões, dirigindo-se a Yudishfir, disse, Arco, Armas, Grande Energia, Aliados, Território, Fama, Exército, Esses, ó Rei, de aquisição difícil embora Desejaves, foram todos obtidos por mim Eu penso, portanto, que o que deve ser Feito agora é aumentar a nossa tesouraria Eu desejo, ó melhor dos manarcas Fazer os reis, da terra, pagarem tributos a nós Eu desejo partir, em um momento Auspicioso de um dia sagrado da lua sob uma constelação favorável, para a Conquista da direção que é presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte, ponto Vaisampayana continuou, o rei Yudishfir o justo, ouvindo essas palavras de Danandjaya, respondeu a ele em um tom grave e sereno, dizendo, ó touro da Raça barata, parte, tendo feito brahmanis santos proferirem benção sobre ti, para Mergulhar teus inimigos em tristeza e para encher teus amigos de alegria A vitória, ó filho de Parita, certamente será tua, e tu sem dúvida terás os teus Desejos realizados Assim abordado, Arjuna, cercado por uma grande hoste, partiu naquele carro Celeste de realizações extraordinárias que ele tinha obtido de Egne Ibnazena Também, e aqueles touros entre homens, os gêmeos, dispensados com afeto por Yudishir, o justo, partiram, cada um na liderança de um grande exército É Arjuna, o filho do castigador de Paka, então subjugou aquela direção que era Presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte Ibnazena dominou pela força o Leste e surdeva o sul, e Nácula, ó rei, conhecedor de todas as armas Conquistou o oeste Desse modo, enquanto seus irmãos estavam assim 54 Empenhados, o nobre rei Yudishir, o justo, permaneceu em Kandavaprasta Desfrutando de grande riqueza no meio de amigos e parentes Bagadatta, sabendo disso, disse, ó tu que tens kunfi como tua mãe, como tu És para mim assim também é Yudishir Eu farei tudo isso Desime o que mais Eu posso fazer por ti 26 Vai Zampayana continuou, assim tratado, Danandjaya respondeu a Bagadatta Dizendo, se tu me diras tua promessa de fazê-lo, tu terás feito tudo o que eu Desejo É, tendo assim subjugado o rei de Pragjotissa, Danandjaya de braços Longos, o filho de Kunfi, então marchou em direção ao norte, a direção presidida Pelo senhor dos tesouros Aquele touro entre homens, aquele filho de Kunfi, então Conquistou as regiões montanhosas e seus arredores, como também as regiões Íngremes E tendo conquistado todas as montanhas e os reis que lá reinavam, e Trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu impostos de todos E ganhando o afeto Daqueles reis e se unindo a eles ele em seguida marchou, ó rei, contra Vrihanta, o Rei de Uluca, fazendo essa terra tremer com o som dos seus tambores, o estrépito Das rodas da sua carruagem, e o rugido dos Elafantes em seu séquito Vrihanta No entanto, saindo rapidamente de sua cidade seguido por seu exército que Consistia em quatro tipos de tropas, lutou com Falguna, Arjuna E a luta que Ocorreu entre Vrihanta e Danandjaya foi terrível E aconteceu que Vrihanta não Pode suportar a bravura do filho de Bando Então aquele rei invencível da região Montanhosa, considerando o filho de Kunfi irresistível, se aproximou dele com Toda a sua riqueza Arjuna obteve o reino de Vrihanta, mas tendo feito as pazas Com ele marchou, acompanhado por aquele rei, contra Sena vindo a quem ele logo Expulsou de seu reino Depois disso ele subjugou Modapura, Vamadeva Sudaman, Susankula, os Ulucas do Norte, e os reis daqueles países e povos Em Seguida, por ordem de Yudhishthira, ó monarca, Arjuna não se moveu da cidade De Sena vindo, mas enviou somente as suas tropas e dominou aqueles cinco Países e povos Pois Arjuna, tendo chegado a Devaprasta, a cidade de Sena vindo, hospedou-se lá com seu exército composto de quatro tipos de tropas De lá, cercado pelos reis e povos que tinha subjugado, o herói marchou contra o Rei Visvagasva, aquele touro da raça puro Tendo vencido em batalha os Montanheses valentes, que eram todos grandes guerreiros, o filho de Pando, ó rei Então ocupou com a ajuda de suas tropas a cidade protegida pelo rei Puro Tendo Vencido em batalha o rei Puro, como também as tribos de ladrões, das Montanhas, o filho de Pando trouxe sob o seu domínio as sete tribos chamadas Utsavasankheta Aquele touro da raça Kshatriya então derrotou os corajosos Kshatriyas de Kashmirá e também o rei Loita junto com seus dez chefes Menores Então os Trigartas, os Daravas, os Coconadas, e vários outros Kshatriyas, ó rei, avançaram contra o filho de Pando Aquele príncipe da linhagem Kuro então tomou a cidade encantadora de Avisari, e então subjugou Roxamana Que governava em Uraga Então o filho de Indra, Arjuna, usando seu poder 55 Pressionou a cidade encantadora de Singapura que era bem protegida com Várias armas Então Arjuna, aquele touro entre os filhos de Pando, na liderança de Todas as suas tropas, atacou ferozmente as regiões chamadas Suma e Sumala Então o filho de Indra, dotado de grande coragem, depois de Pression Aloscon Grande força, trouxe os Valicas, sempre difíceis de serem vencidos, sob o seu Domínio Então Falguna, o filho de Pando, levando consigo uma força militar seleta Derrotou os Daradas junto com os Cambojas Então o nobre filho de Indra venceu As tribos de ladrões que moravam na fronteira nordeste e também aquelas que Moravam nas florestas É, ó grande rei, o filho de Indra também subjugou as tribos Aliadas dos Lohas, os Cambojas do leste, e os Ríxicas do norte E a batalha Com os Ríxicas foi violenta ao extremo De fato, a batalha que ocorreu entre eles E o filho de Parita foi semelhante àquela entre os deuses e os Ajuras na qual Tarka, a mulher de Vrihaspati, tornou-se a causa de tantos massacres É Derrotando, ó rei, os Ríxicas no campo de batalha, Arjuna tomou deles como Tributo oito cavalos que eram da cor do peito do papagaio, como também outros Cavalos das cores do pavão, nascidos no norte e em outras regiões e dotados de Grande velocidade Finalmente tendo conquistado todas as montanhas Himalaia e Niskuta, aquele touro entre homens, chegando às montanhas brancas, montou Acampamento em seu leito Vinte e Sete Vaisampayana disse, aquele heroico e principal dos Pandavas dotado de Grande energia, cruzando as montanhas brancas, subjugou o país dos Limpurushas governado por Durmaputra, depois de um conflito envolvendo um Grande massacre de Kshatriyas, e de ter tomado a região sob o seu domínio Completo, tendo subjugado aquele país, o filho de Indra, Arjuna, com a mente Controlada marchou na liderança de suas tropas para o país chamado Arataka Governado pelos Gurracas Subjugando-os por uma política de conciliação, o Príncipe Kuro contemplou, naquela região, aqueles lagos excelentes chamados Manasa e vários outros lagos e tanques sagrados para os rissis E o nobre Príncipe tendo chegado ao lago Manasa conquistou as regiões governadas pelos Gandharvs que se situavam ao redor dos territórios Arataka Lá o conquistador Pegou, como tributo do país, numerosos cavalos excelentes chamados Chichiri Kalmasha, Manduka Finalmente o filho do matador de Paka, ao chegar ao campo De Arivarcha do Norte desejou conquistá-lo Então certos guardas da fronteira De corpos enormes e dotados de grande força e energia, foram a ele com Corações valentes, e disseram, ó filho de Paritá, este país nunca poderá ser Conquistado por ti Se tu procuras o teu bem, retorna daqui Aquele que entra Nessa região, se for humano, perece com certeza Nós estamos satisfeitos Contigo, ó herói, as tuas conquistas foram suficientes Nem há nada para ser visto Aqui, ó Arjuna, que possa ser conquistado por ti Os curos do norte vivem aqui Não pode haver guerra aqui Mesmo se tu entrares, tu não poderás ver nada, pois Com olhos humanos nada pode ser visto aqui Se, no entanto, tu procuras alguma Coisa mais, ó Barata, ó tigre entre homens Dese-nos para que nós possamos 56 Cumprir a tua ordem Assim abordado por eles, Arjuna sorrindo dirigiu-se a eles Dizendo, eu desejo a aquisição da dignidade imperial por Yudistir ao justo, de Grande inteligência Se a sua terra está fechada contra os seres humanos eu não Entrarei nela Que algo seja pago a Yudistir a por vocês como tributo Ouvindo Essas palavras de Arjuna, eles deram como a ele como tributo muitos tecidos e Ornamentos de fabricação celeste, seidas de textura celeste e peles de origem Celeste Foi assim que aquele tigre entre homens subjugou os países que se situavam Ao norte, tendo lutado inúmeras batalhas com Kshatriyas e tribos de ladrões É Tendo vencido os principais e trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu deles Muita riqueza, várias joias e pedras preciosas, os cavalos das espécies chamadas Titiri e Kalmasha, como também aqueles da cor das asas do papagaio e aqueles Que eram como os pavões em cor e todos dotados da velocidade do vento É Circundado, ó rei, por um grande exército composto das quatro espécies de forças O herói voltou para a cidade excelente de Sacraprasta E Parfo ofereceu toda Aquela riqueza, junto com os animais que tinha trazido, para Yudist-Hira o justo É, mandado pelo monarca, o herói se retirou para um aposento do palácio para Descansar Vinte e oito Vaisampayana disse, enquanto isso, Bimazena, também dotado de grande Energia, tendo obtido a concordância de Yudist-Hira o justo, marchou em direção Ao leste E o tigre entre os baratas, possuidor de grande coragem e sempre Aumentando as tristezas de seus inimigos, estava acompanhado por uma hoste Poderosa com o total complemento de ela Fantes e cavalos e carros, bem armada e Capaz de esmagar todos os reinos hostis Aquele tigre entre homens, o filho de Pando, indo primeiro ao grande país dos Panchalas, começou por vários meios a Conciliar aquela tribo Então aquele herói, aquele touro da raça barata, dentro de Pouco tempo venceu os Gandakas e os Viderhas Aquele nobre então subjugou os Das Arnas Lá no país dos Das Arnas o rei chamado Sudarman com seus braços Nuz lutou uma batalha feroz com Bimazena E Bimazena, vendo aquele feito do Rei ilustre, designou o poderoso Sudarman como o primeiro no comando de suas Tropas Então Bima de bravura terrível marchou em direção ao leste, fazendo a Própria terra tremer com os passos da hoste poderosa que o seguia Então aquele Herói, que em força era o principal de todos os homens fortes, derrotou em batalha Rochamana, o rei de Asvamedha, na liderança de todos os seus exércitos E o Filho de Kunfi, tendo derrotado aquele monarca por realizar façanhas que se Distinguiram em ferocidade, subjugou toda a região leste Então aquele príncipe da Linhagem Kuru, dotado de grande destreza, entrando na região de Polinda do Sul Trouxe Sukumara e o rei Sumitra sob o seu domínio Então, ó Janamejaya, aquele Touro da raça barata, por ordem de Yudistira o justo, marchou contra Cisupala de grande energia O rei de Shedi, sabendo das intenções do filho de Pando, saiu de sua cidade E aquele castigador de todos os inimigos então 57 Recebeu o filho de Parita com respeito Então, ó rei, aqueles touros das linhas Shedi e Kuru, assim reunidos, perguntaram sobre o bemestar um do outro Então Ó monarca, o rei de Shedi ofereceu seu reino para Bima e disse sorridente Ó Impecável, no que tu estás empenhado Ibima então revelou a ele as Intenções do rei Yudistira Ibima morou lá, ó rei, por trinta noites Devidamente entretido por Cisupala E depois disso ele saiu de Shedi com suas Tropas e veículos 29 Vaisampayana disse, aquele castigador de todos os inimigos então venceu o Reis Renimat do país de Kumara, e então Vrihadvala o rei de Kozala Então o mais Notável dos filhos de Pando, por realizar façanhas de extrema ferocidade, derrotou O virtuoso e poderoso rei de Irgayagna de Ayodhya E o exaltado então subjugou A região de Gopalakatcha e os Kozalas do Norte e também o rei de Malas E o Poderoso, chegando então à região úmida na base do Himalaia, logo trouxe o país Inteiro sob o seu domínio E aquele touro da raça barata dessa maneira tomou o Controle de diversos países E dotado de grande energia e sendo em força o Principal de todos os homens fortes, o filho de Pando em seguida conquistou o País de Balata, como também a montanha de Suktimanta que era ao lado de Balata Então Bima de bravura terrível e braços longos, vencendo em batalha o Rei Suval de Kassi que não recuava, trouxe-o sob domínio completo Então Aquele touro entre os filhos de Pando venceu em batalha, por pura força, o grande Rei Kratia que reinava na região situada em volta de Suparsa Então o herói de Grande energia derrotou os Matsias e os poderosos Maladas e o país chamado Pazubumi que não tinha medo ou opressão de nenhum tipo E o herói de longos Braços então, saindo daquela terra, conquistou Madahara, Maidara, e os Somadias, e virou seus passos em direção ao norte E o filho poderoso de Kunfi então subjugou, por pura força, o país chamado Vatsabumi, e o rei dos Bargas, como também o soberano dos Nisadas e Manimat e outros reis Numerosos Então Bima, com pouco esforço e rapidamente, conquistou os Malas Do sul e as montanhas Bagauanta E o herói em seguida conquistou, só pela Política, os Sarmacas e os Varmacas E aquele tigre entre homens então derrotou Com comparativa facilidade aquele senhor da terra, Janaka, o rei dos Viderras E o Herói então subjugou estrategicamente os Sakas e os Bárbaros que viviam Naquela parte do país E o filho de Pandu, enviando expedições de Viderra Conquistou os sete reis dos Kiratas que viviam sobre a montanha Indra O herói Poderoso então, dotado de energia abundante, venceu em batalha o Submazi Os Prazumas É, conquistando-os para o seu lado, o filho de Kunfi, possuidor de Grande força marchou contra Magadja Em seu caminho ele subjugou os Manarcas conhecidos pelos nomes de Danda e Dandajara, e acompanhado por Aqueles Manarcas o filho de Pandu marchou contra Jirivraja Depois de trazer o Filho de Jarazandja sob o seu domínio por conciliação e fazendo-o pagar tributo, o Herói então marchou contra Kansa acompanhado pelos Manarcas que tinha Vencido E fazendo a terra tremer por meio de suas tropas consistindo de quatro Cinquenta e oito Tipos de forças, o principal dos Pandavas então combateu Karna, aquele matador De inimigos É, ó Barata, tendo subjugado Karna e o trazido sob o seu domínio, o Herói poderoso então derrotou o poderoso rei das regiões montanhosas E o filho De Pandu então matou em uma batalha violenta, pela força de seus braços, o rei Poderoso que morava em Madagiri E o Pandava então, ó rei, subjugou em Batalha àqueles heróis fortes de bravura feroz, o heróico e poderoso Vasudev, o Rei de Pundra e o rei Mahaljak reinava em Kauzikakash, e então atacou O rei de Vanga E tendo vencido o rei Samudrazena e Chandrazena e Tanhalipta E também o rei dos Carvatas e o soberano dos Sumas, como também os reis que Habitavam à margem do oceano, aquele touro entre os Baratas então conquistou Todas as tribos Leish O poderoso filho do deus do vento tendo assim Conquistado vários países e exigido tributos deles todos avançou em direção a Loite E o filho de Pandu então fez todos os reis Leish que residiam nas Regiões pantanosas do litoral pagarem tributos e várias espécies de riquezas, e Madeira de sândalo e aloéis, e roupas e joias, e pérolas e cobertores e ouro e Prata e corais valiosos Os reis Leish despejaram sobre o filho ilustre de Kunfi uma chuva grossa de riquezas que consistia em moedas e joias contadas às Centenas de milhões Então, voltando para Indraprasta, bima de bravura terrível Ofereceu toda aquela riqueza para o rei e o disfiro justo 30 Vaisampayana disse, desse modo também surdeva, dispensado com afeto Pelo rei e o disfiro justo, marchou em direção ao sul acompanhado por uma Hoste poderosa Forte em poder, aquele príncipe poderoso da família Kuro Derrotando completamente no início o Surazenas, trouxe o rei de Matsiassobu Seu domínio E o herói então, derrotando Dantavakra, o poderoso rei dos Adirajazi fazendo-o pagar tributo, restabeleceu-o em seu trono O príncipe Então subjugou Sukumara e então o rei Sumitra, e em seguida venceu os outros Matsias e então os Patacharas Dotado de grande inteligência, o guerreiro Kuro Então conquistou rapidamente o país dos Nisadas e também a alta colina Chamada Gosringa, e aquele senhor da terra chamado Srinimat É, subjugando Em seguida o país chamado Navarastra, o herói marchou contra Kuntiboja, que De boa vontade aceitou o domínio do herói conquistador E marchando dali para As margens do Charmão Atil guerreiro Kuro encontrou o filho do rei Janvaka Que, por causa de antigas hostilidades, tinha sido derrotado antes por Vasudev Ó Barata, o filho de Janvaka lutou com Surdeva E Surdeva derrotando-o Príncipe marchou em direção ao sul O guerreiro poderoso então venceu os Secas E outros, e exigiu tributos deles e também várias espécies de joias e riquezas Aliando-se com as tribos vencidas o príncipe então marchou em direção aos Países que se situavam às margens do Nermadá E derrotando lá em batalha os Dois reis heroicos de Avent, chamados Vinda e Anuvinda, fortalecidos por uma Hoste poderosa, o filho poderoso dos deuses gêmeos exigiu muita riqueza deles Depois disso o herói marchou em direção à cidade de Bojacata, e lá, ó rei de Glória e morredoura, um feroz combate ocorreu entre ele e o rei daquela cidade por 59 Dois dias inteiros Mas o filho de Madri, vencendo o invencível Bismarck, então Derrotou em batalha o rei de Kozala e o soberano dos territórios às margens do Venwa, como também os Kantaracas e os reis dos Kozalas do leste O herói Então derrotou os Nataqueias e os Eranvacs em batalha, e subjugando o país de Mahuda derrotou Munjagrama por pura força E o filho de Pandu então venceu os Manarcas poderosos dos Nashinas e os Arvucas e os vários reis da floresta Daquela parte do país Dotado de grande força o herói então reduziu a submissão O rei Vatadipa E derrotando em batalha os Polindas, o herói então marchou para O sul E o irmão mais novo de Nácula então lutou um dia inteiro com o rei de Pandria O herói de longos braços tendo vencido aquele monarca marchou mais Adiante para o sul E então ele contemplou as cavernas célebres de Kiskindiaí Naquela região lutou por sete dias com os reis macacos Mainda e Divívida Aqueles reis ilustres, no entanto, sem se cansarem da batalha, ficaram satisfeitos Com Surdeva E dirigindo-se alegremente ao príncipe Kuro eles disseram Oh! Tigre entre os filhos de Pandu, volta daqui levando o tributo de nós todos Que é Missão do rei o destir ao justo, possuidor de grande inteligência, seja realizada Sem impedimentos E levando joias e pedras preciosas deles todos o herói Marchou em direção à cidade de Maismati, e lá aquele touro dos homens lutou Com o rei Nila A batalha que ocorreu entre o rei Nila e o poderoso Surdeva, o Filho de Pandu, aquele matador de heróis hostis, foi feroz e terrível E a batalha foi Extremamente sangrenta, e a vida do próprio herói foi exposta a um grande risco Pois o próprio deus Egne ajudou o rei Nila na luta Então todos os carros, heróis Elafantes, e os soldados em suas cotas de malha do exército de Surdeva Pareciam estar em fogo E vendo isso o príncipe da linhagem Kuro ficou muito Aflito? É, ó Janamejaya, a visão disso o herói não podia decidir o que ele deveria Fazer? Janamejaya disse, ó regenerado, porque o deus Egne se tornou hostil em Batalha a Surdeva, que estava lutando simplesmente para a realização de um Sacrifício, e, portanto, para a satisfação do próprio Egne Vaisampayana disse, é dito, ó Janamejaya, que o deus Egne enquanto residia Em Maismati ganhou a reputação de um amante O rei Nila tinha uma filha que Era extremamente bela Ela costumava sempre ficar perto do fogo sagrado de seu Pai, fazendo-o queimar com vigor E acontecia que o fogo do rei Nila, mesmo que Ateado, não queimava até que fosse agitado pelo sopro amável daqueles Formou-se os lábios da menina E se falava no palácio do rei Nila e na casa de todos Os seus súditos que o deus Egne desejava aquela menina bela como sua noiva É Aconteceu que ele foi aceito pela própria menina Um dia o deus assumiu a forma De um brâmane, e estava felizmente desfrutando da companhia dela quando foi Descoberto pelo rei E o rei virtuoso então ordenou que o brâmane fosse punido Segundo a lei A isso o deus ilustre inflamou-se em cólera E ao contemplá-lo o rei Maravilhou-se muito e inclinou a cabeça até o chão E depois de algum tempo o Rei curvando-se entregou sua filha ao deus Egne, disfarçado como um brâmane É O deus Vibabazu, Egne, aceitando aquela filha de belas sobrancelhas do rei Nila Se tornou benevolente para com aquele monarca E Egne, o ilustre realizador de Todos os desejos, também pediu para o monarca lhe pedir uma benção E o rei 60 Pediu que suas tropas nunca pudessem ser tomadas pelo pânico enquanto Estivessem engajadas em batalha E desde aquele tempo, ó rei, aqueles Manarcas que por ignorância disso desejavam subjugar a cidade do rei Nila eram Consumidos por Utazana, Egne E desde daquele tempo, ó perpetuador da Linhagem Kuro, as moças da cidade de Maismati se tornaram um tanto Inaceitáveis para outros, como esposas E Egne por sua benção concedeu a elas Liberdade sexual, para que as mulheres daquela cidade sempre andassem a Vontade, cada uma não ligada a um marido específico É, ó touro da raça barata A partir daí os manarcas, de outros países, abandonaram aquela cidade com Medo de Egne E o virtuoso Surdeva, vendo suas tropas atormentadas pelo Medo e cercadas por chamas de fogo, permaneceu lá imóvel como uma Montanha E se purificando e tocando a água, o herói, Surdeva, então se dirigiu A Egne, o Deus que santifica tudo, nestas palavras, eu me curvo a ti, ó tu cuja Trajetória é sempre marcada com fumaça Esses meus esforços são todos por ti Ó Tu santificador de tudo, tu és a boca dos deuses e o sacrifício personificado Tu és Chamado de pavaca porque tu santificas a tudo, e tu és a viavahana porque tu Transportas a manteiga clarificada que é despejada em ti O Veda surgiu por Ministrar a ti, e, portanto, tu és chamado de Jataveda O chefe dos deuses como Tu és, tu és chamado de Titrambano, Anala, Vibavasu, Utazana, Jvalana, Siki Vaisvanara, Pingesa, Plavanga, Buriteja Tu és aquele de quem Kumara Katikei, teve sua origem, tu és santo, tu és chamado de Rudragarvai Iraniacrit Que tu, ó Egne, me concedas energia, que vaio me conceda vida, que A terra me conceda alimento e força, e que a água me conceda prosperidade Ó Egne, tu que és a primeira causa das águas, tu que tens grande pureza, tu opor Ministrar a quem os Vedas surgiram, tu que és o principal dos deuses, tu que és a Boca deles, ó, purifica-me pela tua verdade Rissis e Brahmanes, deuses e Ajuras Despejam manteiga clarificada todos os dias, segundo a lei, em ti durante Sacrifícios Que os raios da verdade que emanam de ti, enquanto tu te manifestas Naqueles sacrifícios, me purifiquem De bandeira de fumaça como és, e possuidor De chamas, tu és o grande purificador de todos os pecados nascidos de vaio e Sempre presente como és em todas as criaturas, ó, purifica-me pelos raios da tua Verdade Tendo-me purificado assim alegremente, ó sublime, eu riso a ti Ó Egne Concede-me agora contentamento e prosperidade, e conhecimento e alegria Vaisampayana continuou, aquele que despejar manteiga clarificada em Egne Recitando esses manutras será sempre abençoado com prosperidade e, tendo-a Sua alma sob total controle, ele também será limpo de todos os seus pecados Surdeva, dirigindo-se a Egne outra vez, disse, ó carregador de libações Sacrificais, não cabe a te obstruir um sacrifício Tendo dito isso aquele tigre entre Homens, o filho de Madri, espalhando alguma erva cuça no chão sentou-se na Expectativa do fogo, que se aproximava, e na frente daquelas suas tropas Apavoradas e ansiosas E Egne, também, como o oceano que nunca ultrapassa Seus continentes, não passou sobre a sua cabeça Por outro lado, se aproximando De Surdeva quietamente e dirigindo aquele príncipe da linhagem Kuro, Egne Aquele deus dos homens, deu a ele toda a segurança e disse, ó tu da família Kuro, levanta-te dessa postura Ó levanta-te, eu estava só te testando Eu 61 Conheço todos os teus propósitos, como também os do filho de Dharma Yudishfir Mas, ó melhor da linhagem de Barata, enquanto houver um Descendente da linha do rei Nila esta cidade deve ser protegida por mim Eu, nu Entanto, ó filho de Pando, realizarei os desejos do teu coração A essas palavras De Egne Ó touro da raça Barata, o filho de Madri ergueu-se com o coração alegre E juntando as mãos e curvando a cabeça ele adorou o deus do fogo, o santificador De todos os seres E finalmente, depois que Egne tinha desaparecido, o rei Nila foi Até lá, e por ordem daquele deus adorou Surdeva com os ritos devidos, aquele Tigre entre homens, aquele mestre em batalha E Surdeva aceitou aquele culto e O fez pagar tributo E tendo trazido o rei Nila sob o seu domínio dessa forma, o Filho vitorioso de Madri então foi mais longe em direção ao sul O herói de braços Longos então trouxe o rei de Tripura de energia imensurável sob o seu domínio É Em seguida dirigindo suas tropas contra o reino Paurava ele derrotou e reduziu a Submissão o monarca de lá E o príncipe, depois disso, com grandes esforços Trouxe Akrte, o rei de Saurastra e preceptor dos Káuzicas Sob o seu domínio O Virtuoso príncipe, enquanto estava no reino de Saurastra, enviou um embaixador Ao rei Rukmin de Bismaka dentro dos territórios de Bojakata, que, rei Coim Posses e inteligência, era amigo do próprio Indra E o monarca junto com seu filho Se lembrando do seu relacionamento com Krishna, aceitou alegremente, ó rei, o Domínio do filho de Pando E o mestre em batalha então, tendo exigido joias e Riquezas do rei Rukmin, marchou mais longe para o sul É, dotado de grande Energia e grande força, o herói então reduziu a submissão Surparaka e Talakata E os Dandakas também O guerreiro Kuro então venceu e trouxe Sob a sua Submissão e números reis das tribos lestes que viviam no litoral, e os Nisadas e os canibais e até os Karnapra Varnas, e aquelas tribos também Chamadas Kalamukas que eram o resultado de um cruzamento entre seres Humanos e Rakshasas, e todas as das montanhas Koli, e também Surabipatina, e A ilha chamada Ilha do Cobre, e a montanha chamada Ramaka O guerreiro de Grande Alma, tendo subjugado o rei Timingila, conquistou uma tribo selvagem Conhecida pelo nome de Kerakas que era de homens de uma perna O filho de Pando também conquistou a cidade de Sanjaiante e o país dos Pachandazios Karahatakas somente por meio de seus mensageiros, e fez todos eles pagarem Tributos a ele O herói trouxe sob a sua submissão e exigiu tributos dos Pau-draias e dos Dravidas junto com os Udra-kihalas e os Andrasios Talavanas, os Kalingas e os Ustra-kárnicas, e também a cidade encantadora de Atavi e a dos Yavnas É, ó rei dos reis, aquele matador de todos os inimigos, o Virtuoso e inteligente filho de Madri, tendo chegado ao litoral, então despachou Com grandes garantias mensageiros ao ilustre Vibissana, o neto de Pulossutia E o Monarca de bom grado aceitou o domínio do filho de Pando, pois aquele rei Inteligente e nobre considerava tudo aquilo como a ação do tempo E ele enviou Ao filho de Pando diversas espécies de joias e pedras preciosas, e sandalo e Também madeira, e muitos ornamentos celestes, e muito vestuário caro, e muitas Pérolas de valor E o inteligente Surdeva, aceitando-os todos, voltou para o seu Próprio reino Foi assim, ó rei, que aquele matador de todos os inimigos, tendo vencido por Conciliação e guerra numerosos reis e tendo-os feito também pagar em tributo Sessenta e dois Voltou para a sua própria cidade Ó touro da raça barata, tendo oferecido toda Aquela riqueza ao rei e o desfiro justo ele se considerou, ó Janamejaya, como Coroado com sucesso e continuou a viver alegremente Trinta e um Vaisampayana disse, eu agora narrarei para ti as façanhas e triunfos de Nácula, e como aquele nobre conquistou a direção que tinha sido uma vez Subjugada por Vasudev O inteligente Nácula, cercado por uma grande hoste Partiu de Kandavaprasta para o oeste, fazendo essa terra tremer com os gritos E os rugidos leoninos dos guerreiros e a batida profunda das rodas das Caruagens E o herói primeiro atacou a região montanhosa chamada Roitaca Que era querida, para o generalíssimo celeste, Kartikei e que era encantadora e Próspera e cheia de vacas e todo o tipo de riqueza e produtos E o combate que o Filho de Pando teve com os Matamiuracas daquele país foi violento E o ilustre Nácula depois disso subjugou todo o país deserto e a região conhecida como Sairissaca, cheia de fartura, como também aquela outra chamada Marretia E o Herói teve um combate feroz com o sábio real Acrosa E o filho de Pando deixou Aquela parte do país tendo subjugado os Dasarnas, os Cives, os Trigartas, os Anvastas, os Malavas, as cinco tribos dos Karnatas, e aquelas classes duas Vezes nascidas que eram chamadas de Madhyamaqueias e Vatadianas É Fazendo viagens em círculo aquele touro entre homens então conquistou as tribos Leixas, chamadas o Tsavasanketas E o herói ilustre logo subjugou os Poderosos Gramanias que moravam no litoral, e os Sudras e os Abiras que Habitavam as margens do Sarasvati, e todas aquelas tribos que viviam da pesca E aquelas também que moravam nas montanhas, e todo o país chamado pelo Nome dos cinco rios, e as montanhas chamadas Amara, e o país chamado O Tcharayotse e a cidade de Divyakutse e a tribo chamada Dvarapala E o filho de Pando, por pura força, reduziu à submissão os Ramatas, os Aronas, e vários Reis do Oeste E enquanto estava lá na Kula enviou, ó Barata, mensageiros a Vasudev E Vasudev com todos os Yadvas aceitou seu domínio E o herói Poderoso, prosseguindo então para Sakala, a cidade dos Madras, fez seu tio Sali a aceitar por afeto o domínio dos Pandavas É, ó monarca, o ilustre príncipe Merecedor de hospitalidade e entretenimento das mãos do tio foi bem Recebido Por ele E hábil em guerra, o príncipe, pegando de Sali a uma grande quantidade De joias e pedras preciosas, deixou seu reino E o filho de Pando então reduziu à Submissão os leixas ferozes residentes no litoral, como também as tribos Selvagens dos Palhavas, os Kiratas, os Yavnas, e os Sakas E tendo subjugado Vários manarcas, e fazendo todos eles pagarem tributo, na Kula, aquele principal Dos curos, cheio de riquezas, refez seu caminho em direção à sua própria cidade É, ó rei, tão grande era o tesouro que Nácula trouxe que dez mil camelos podiam Carregá-lo com dificuldade em suas costas E chegando a Indra prasta o herói Kui Afortunado filho de Madri ofereceu toda aquela riqueza a Yudhishthira 63 Assim, ó rei, Nácula subjugou os países situados no oeste, a direção que é Presidida pelo deus Varuna, e que foi uma vez antes subjugada pelo próprio Vasudev 32 Rajasui Kaparva Vaisampayana disse, por causa da proteção proporcionada por Yudhishthira Justo, e da verdade que ele sempre neutria em seu comportamento, como também Do controle sob o qual ele mantinha todos os inimigos, os súditos daquele Monarca virtuoso eram todos dedicados às suas respectivas ocupações E por Causa tributação equitativa e do governo virtuoso do monarca as nuvens em seu Reino derramavam tanta chuva quanto as pessoas desejavam, e as vilas e a Cidade se tornaram muito prósperas De fato, como uma consequência das ações Do monarca, todas as ocupações do reino, especialmente criações de gado Agricultura e comércio prosperaram muito Ó rei, durante aqueles dias até os Ladrões e impásteres nunca falavam mentiras entre eles mesmos, nem os que Eram os favoritos do monarca Não havia secas nem inundações e nem tormentas E nem incêndios nem mortes prematuras naquela época de Yudhishthira dedicado A virtude E era somente para fazer serviços agradáveis, ou para adorar, ou para Oferecer tributos que não empobreceriam, que outros reis costumavam se Aproximar de Yudhishthira, e não por hostilidade ou batalha A grande sala do Tesouro do rei ficou tão cheia com provisões de riquezas virtuosamente obtidas Que ela não poderia ser esvaziada nem em cem anos E o filho de Kunfe Averiguando o estado de sua tesouraria e a extensão de suas posses, colocou o seu Coração na celebração de um sacrifício Seus amigos e oficiais, individualmente e Todos juntos, se aproximando dele disseram Chegou a hora, ó exaltado, do teu Sacrifício Que os planos, portanto, sejam feitos sem perda de tempo Enquanto Eles estavam assim falando, Hari, Krishna, o onisciente e antigo, a alma dos Vedas, o invencível como descrito por aqueles que têm conhecimento, a principal De todas as existências permanentes no universo, a origem de todas as coisas Como também aquele no qual todas as coisas vêm a ser dissolvidas, aquele Senhor do passado, do futuro, e do presente, Kesva, o matador de Kesí, e o Defensor de todos os vrisnis e o dissipador de todos os temores em épocas de Infortúnio e o matador de todos os inimigos, tendo nomeado Vasudev para o Comando do exército, Yadva, e trazendo consigo para o rei o destir ao justo Uma grande massa de tesouros, entrou naquela excelente cidade das cidades Kandava, ele mesmo cercado por uma hoste poderosa e enchendo a atmosfera Com o ruído das rodas de suas caroagens Imadav, aquele tigre entre Homens, aumentando aquela massa ilimitada de riqueza dos Pandavas por meio Daquele inesgotável oceano de pedras preciosas que ele tinha trazido, aumentou As tristezas dos inimigos dos Pandavas A capital de Bharata foi alegrada pela Presença de Krishna assim como uma região escura é tornada alegre pelo sol Uma região de ar imóvel por uma brisa suave Aproximando-se dele alegremente e Recebendo-o com o respeito devido, Yudhishthira perguntou sobre o seu bem Sessenta e quatro Estar E depois que Krishna estava sentado à vontade aquele touro entre homens O filho de Pandu, Kondalmiya Idvaipayana e os outros sacerdotes do Sacrifício e com Bhima e Arjuna e os gêmeos Dirigiu-se a Krishna da seguinte Forma Oh Krishna, é por ti que toda a terra está sob o meu domínio É, oh Tudha Linhagem Vrizni, é pela tua graça que toda aquela vasta riqueza foi conseguida Por mim É, oh filho de Devki, oh Madhav, eu desejo dedicar essa riqueza segundo A lei aos brahmanis superiores e ao carregador de libações sacrificais É, oh Tudha Linhagem da Zahra, cabe a ti, oh Tudha braços poderosos, me conceder permissão Para celebrar um sacrifício junto contigo e meus irmãos mais novos Portanto, oh Govinda, oh Tudha braços longos, instala-te neste sacrifício, pois, oh Tudha tribo Da Zahra, se tu realizares o sacrifício, eu serei limpo do pecado Ou, oh Sublime Concede-me permissão para ser instalado no sacrifício junto com estes meus Irmãos novos, pois permitido por ti, oh Krishna, eu poderei desfrutar do resultado de Um sacrifício excelente Vaisampayana continuou, a Yudhisthir depois que ele tinha falado, Krishna Exaltando as suas virtudes, disse, tu, oh tigre entre res, mereces a dignidade Imperial Que, portanto, o grande sacrifício seja realizado por ti E se tu realizares Esse sacrifício e obtiveres o seu resultado todos nós nos consideraremos Coroados de êxito Eu estou sempre dedicado a procurar o bem Realiza então um sacrifício que desejas Emprega-me também em um trabalho para esse propósito Pois eu obedecerei a todas as tuas ordens Yudhisthir replicou, oh Krishna, a Minha resolução já está coroada de resultado, e o sucesso também já é meu sem Dúvida, porque tu, oh Arisiquesa, chegaste aqui conforme o meu desejo Vaisampayana continuou, comandado por Krishna, o filho de Pandu com seus Irmãos se pôs a reunir os materiais para a realização do sacrifício Rajasuya É Aquele castigador de todos os inimigos, o filho de Pandu, então ordenou Surdeva, aquele principal de todos os guerreiros e todos os ministros também Dizendo, que pessoas sejam nomeadas para reunir, sem perda de tempo, todos Aqueles artigos que os brahmanis têm apontado como necessários para o Desempenho desse sacrifício, e todos os materiais e coisas auspiciosas Necessárias que Dalmia possa ordenar como necessárias para esse, cada um Do tipo requerido e um depois do outro na devida ordem Kindran Senai Visoka E por o com Arjuna como seu quadrigar e o simpenho em coletar alimentos se Eles querem me agradar Que estes principais dos curos também reúnam todos Os artigos de sabor e odor agradáveis que possam encantar e atrair os corações Dos brahmanis Simultanearmente com essas palavras do rei e o disfiro justo, Surdeva Aquele principal dos guerreiros, tendo realizado tudo, expôs o assunto ao rei É Dvaipayana, ó rei, então nomeou como sacerdotes do sacrifício brahmanis Elevados que eram como os próprios veidas em formas incorporadas O próprio Filho de Suthyavt se tornou o brahma daquele sacrifício E aquele touro da raça Danandjaya, Susaman, se tornou o cantor dos reinos védicos, Sama Eajnavalkia Devotado a brahma se tornou o adiaril, e Paila o filho de Vasu e Dalmiasi Sessenta e cinco Tornaram os outros É, ó touro da raça barata, os discípulos e os filhos desses Homens, todos bons conhecedores dos veidas e dos ramos dos veidas, se Tornaram outra E todos eles, tendo proferido bençãos e recitado o objetivo do Sacrifício, adorarão, segundo a lei, a grande área do sacrifício Comandados Pelos brahmanis, construtores e artífices construíram numerosos edifícios lá que Eram espaçosos e bem perfumados como os templos dos deuses Depois disso Estar terminado, aquele melhor dos reis e touro entre homens, e o de Shira Ordenou seu conselheiro principal, Surdeva, dizendo, despacha, sem perda de Tempo, mensageiros velozas para convidar a todos para o sacrifício E Surdeva Ouvindo essas palavras do rei, despachou mensageiros dizendo a eles, convidem Todos os brahmanis do reino e todos os donos de terras, Kshatriyas, e todos os Vaisias e também os Sudras respeitáveis, e tragam-nos para cá Vaisampayana continuou, dotados de velocidade, aqueles mensageiros então Assim ordenados, convidaram a todos segundo as ordens do Pandava, sem Perder tempo, e trouxeram com eles muitas pessoas, amigos e desconhecidos Então, ó Bharata, os brahmanis no momento apropriado instalaram Yudhishthira, o Filho de Kunfi, no sacrifício Rajasuya E depois que a cerimônia de instalação tinha Acabado, aquele principal dos homens, o virtuoso rei Yudhishthira o justo, como o Próprio deus Dharma em forma humana, entrou na área de sacrifício, cercado por Milhares de brahmanis e por seus irmãos e parentes e amigos e conselheiros, e Por um grande número de reskshatriyas que tinham vindo de vários países, e Pelos oficiais de Estado Brahmanis numerosos, hábeis em todos os ramos de Conhecimento e versados nos veidas e em seus vários ramos, começaram a afluir De vários países Milhares de artífices, por ordem do rei Yudhishthira o justo Construíram para aqueles brahmanis com seus servidores habitações separadas Bem abastecidas com comida e roupas e com frutas e flores de todas as estações É, ó rei, devidamente adorados pelo monarca os brahmanis continuaram a residir Lá, passando o tempo em conversas sobre diversos assuntos e assistindo a Apresentações de atores e dançarinos E o clamor dos brahmanis de grande alma Alegremente comendo e falando, era ouvido lá sem intervalo Dei coma eram As palavras que foram ouvidas lá constantemente e todos os dias É, ó barata, o Rei Yudhishthira o justo deu a cada um daqueles brahmanis milhares de vacas e Quemas e moedas de ouro e donzelas Assim começou na terra o sacrifício daquele herói inigualável, o filho ilustre de Pando, como o sacrifício no céu do próprio sacra Então aquele touro entre Homens, o rei Yudhishthira, despachou Nácula, o filho de Pando, para Astinapura Para trazer Bhishma e Drona, Dritarashtra e Vidura e Kripa e todos aqueles entre Seus primos que eram bem dispostos em relação a ele Sessenta e seis Trinta e três Vaisampayana disse, o sempre vitorioso Nácula, o filho de Pando, tendo Chegado a Astinapura, convidou oficialmente Bhishma e Dritarashtra Os mais velhos da família Kuro com o preceptor em sua liderança, convidados com as Devidas cerimônias, foram com corações alegras aquele sacrifício, com brahmanis Andando diante deles É, ó touro da raça barata, tendo ouvido sobre o sacrifício Do rei Yudhishthira, centenas de outros kshatrias conhecedores da natureza do Sacrifício, com corações alegras foram lá de vários países, desejando ver o rei Yudhishthira, o filho de Pando e sua mansão sacrifical, e levaram com eles muitas Joias valiosas de vários tipos Idritarashtra e Bhishma e Vidura de grande Inteligência, e todos os irmãos Kaurava Kondo Riodna em sua liderança, e Suvala, o rei de Ganjara e Sakuni dotado de grande força, e Atlo, e Vrissaka E Karna, aquele principal de todos os quadrigarios, e Sali adotado de grande Poder e o forte Valika, e Somadata, e Burida tribo Kuro, e Buris Ravazissala Iasvatama, Kripa, Drona, e Jayadranfa, o soberano de Sindu, e Iajnazena Com seus filhos, e Saliá, aquele senhor da terra e aquele grande guerreiro em Karro o rei Bagadatta de Pragjotissa, acompanhado por todas as tribos Lêxha que habitavam as regiões pantanosas do litoral, e muitos reis da Montanha, e o rei Vrihadvala, e Vasudev, o rei dos Pau-Draias, e os reis de Vanga e Kalinga, e a Casta e Kuntaló, e os reis dos Malavas e dos Andrakas, e Os Dravidas e os Singalas e o rei de Kashmirá, e o rei Kuntiboja de grande Energia e o rei Gauravahana, e todos os outros reis heroicos de Valika, e Virata Com seus dois filhos Imavela dotado de grande poder, e vários reis e príncipes Governantes de vários países, e, ó Barata, o rei Sisupala dotado de grande Energia e Invencível em batalha acompanhado por seu filho, todos eles foram ao Sacrifício do filho de Pando Irrama e Anirudrika na Kisarana, e Gada Prandiumna, Shamba, e Charudeshna de grande energia, e Umuka e Nisateyu Bravo Angavah, e outros inúmeros Vriznis, todos poderosos guerreiros em Carros, foram lá Esses e muitos outros reis do país do meio foram, ó monarca, aquele grande Sacrifício Rajasuya do filho de Pando É, ó rei, por ordem do rei o desterirão Justo, mansões foram designadas para todos aqueles manarcas, que eram cheias De várias espécies de víveres e adornadas com tanques e árvores altas E o filho De Dharma adorou a todos aqueles manarcas ilustres como eles mereciam Adorados pelo rei eles se retiraram para as mansões que foram designadas para Eles Aquelas mansões eram, brancas e altas, como os rochedos de Kailasa, e Encantadoras de ver, e equipadas com todos os tipos de mobília Elas eram Totalmente cercadas por muros brancos altos e bem construídos, suas janelas Eram cobertas com redes trabalhadas em ouro e seus interiores eram providos de Fileiras de pérolas, suas escadarias eram fáceis de subir e o chão era todo coberto Com tapetes valiosos Havia guirlandas de flores penduradas por toda parte e Também o perfume excelente de aloés Brancas como a neve ou a lua, elas Pareciam extremamente belas mesmo da distância de um e ou de aná Suas portas e Entradas eram localizadas uniformemente e eram largas o suficiente para admitir Uma multidão de pessoas Adornadas com vários artigos caros e construída com 67 Vários metais, elas pareciam os topos do Imavat Após descansarem um pouco Naquelas mansões os manarcas viram o rei e o distrira o justo cercado por Numerosos sadazias, sacerdotes sacrificais, e sempre realizando sacrifícios Famosos por grandes presentes para os brahmanis Aquela mansão sacrifical onde Estavam presentes os reis e brahmanis e grandes rices parecia, ó rei, tão bela Quanto o próprio céu cheio com os deuses 34 Vaisampayana disse, então, ó rei, e o distrira, tendo-se aproximado e Adorado seu avô e seu preceptor, dirigiu-se a Bishma e a Drona e a Kripayal Filho de Drona e a Duryodna e a Vivingsat, e disse, ajudem-me vocês todos em Relação a este sacrifício Este grande tesouro que está aqui é seu Consultem uns Aos outros e guiem-me como quiserem O mais velho dos filhos de Pando, que tinha sido instalado no sacrifício, tendo Dito isso a todos eles, designou cada um deles para trabalhos adequados Ele Nomeou do Sazana para superentender o departamento de alimentação e outros Artigos agradáveis Asvatama foi pedido para ajudar os brahmanis Sanjaya foi Nomeado para oferecer adoração em retorno aos reis Bishma e Drona, ambos Dotados de grande inteligência, foram nomeados para ver o que foi feito e o que Foi deixado de fazer E o rei nomeou Kripayal para cuidar dos diamantes e ouro e das Pérolas e joias, como também da distribuição de presentes para os brahmanis É Assim outros tigres entre homens foram nomeados para trabalhos parecidos Valika e Dhritarashtra e Somadatta e Jayadranfa, levados para lá por Nakula Passeavam por lá, desfrutando como senhores do sacrifício Vidura, também Chamado Kshata, conhecedor de todas as regras de moralidade, se tornou o Despendedor Duryodna virou o recebedor dos tributos que eram trazidos pelos Reis Krishna, que era ele mesmo o centro de todos os mundos e em volta de Quem se moviam todas as criaturas, desejoso de obter resultados excelentes Estava empenhado por sua própria vontade em lavar os pés dos brahmanis E desejosos de ver aquela mansão sacrifical, como também o rei Yudhishthirau Justo, ninguém chegava lá com um tributo menor do que um mil, em número, peso Ou medida Todos honraram o rei Yudhishthirau justo com grandes presentes de Joias E cada um dos reis fez um presente de sua riqueza, se gabando com a Opinião orgulhosa de que aquelas joias que ele deu permitiriam ao rei Kuro Yudhishthir completar seu sacrifício É, ó monarca, a área sacrifical do ilustre filho De Kunf parecia extremamente bela, com uma multidão de palácios construídos Para durar para sempre e apinhados de guardas e guerreiros, palácios tão altos Que seus topos tocavam os carros dos deuses que foram ver aquele sacrifício Como também com os próprios carros dos celestiais, e com as residências dos Brahmanis e as mansões feitas lá para os reis, parecendo os carros dos celestiais E adornadas com pedras preciosas e cheias de todas as espécies de riqueza, e Por fim com multidões de reis que foram lá, todos dotados de beleza e riqueza 68 Yudhishthir, como se competindo com o próprio Varuna em riqueza, começou o Sacrifício, de Rajasuya, distinguido por seis fogos e grandes presentes aos Brahmanis O rei gratificou a todos com presentes de grande valor e de fato com Todo tipo de objeto que se pudesse desejar Com abundância de arroz e de todos Os tipos de alimento, como também com uma massa de joias trazida como Homenagem, aquela vasta multidão consistia de pessoas cada uma das quais Estava alimentada até a saciedade Os deuses também foram satisfeitos no Sacrifício pela Ejan, manteiga clarificada, Roma e libações despejadas pelos Grandes rices versados em mantras e pronúncia Como os deuses, os brahmanis Também foram satisfeitos com os presentes do sacrifício e comida e grande Riqueza E todas as outras classes de homens também foram satisfeitas naquele Sacrifício e se encheram de alegria Curta o vídeo Se inscreva no canal Fim da parte 01 Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original Por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896 Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e Brevemente revisado pela tradutora em 2016 para leves alterações gramaticais e para a Inclusão dos nomes dos dez subparvas e de marcadores Aviso de atribuição Digitalizado em sacredtests.com, 2003 Verificado em distributed proof, Juliet Sutherland Gerente de projetos Verificação adicional e formatação em sacredtests.com, por JB Herr Este Texto é de domínio público Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não Comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto